Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor, é troca, fé e gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, pouco pago e um ladrão Por tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor, é troca, fé e gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, pouco pago e um ladrão Por tentar ganhar seu coração, todo mundo erra Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei por que, mas acho que eu vivo a ver Não tem nada a perder, também não tem nada a dar Por isso é que eu vou me matar Vou embora agora Vou embora agora, vou Embora pro outro planeta Na velocidade da luz Quem sabe de um problema, eu vou solitarizar Onde a morte me aqueça Talvez assim que uma vez Para sempre eu me esqueça Te dei carinho, amor, é troca, fé e gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, pouco pago e um ladrão Por tentar ganhar seu coração, todo mundo erra Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só que eu vivo a ver Não tem nada a perder, também não tem nada a perder Por isso é que eu vou me matar Vou embora agora Vou embora agora, vou Embora pro outro planeta Na velocidade da luz Quem sabe de um problema, eu vou solitarizar Não sei por que, meu Deus Talvez assim que uma vez Para sempre, todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a ver Não tem nada a perder, também não tem nada a perder Por isso é que eu vou me matar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Pá!